E aí galera aqui do Curso de Engenharia Clínica, no dia 23 de novembro a gente vai fazer uma oficina de engenharia hospitalar para estudantes onde nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico e como você quer se comportar no mercado. É, e ajuda a sua carreira, porque o que acontece no fato, a gente entendendo o planejamento estratégico, a gente pode entender o planejamento administrativo estratégico de um hospital, que normalmente deve ser fundamentado num planejamento estratégico clínico, que ajuda a definir a estratégia do hospital. E quando você tem um plano estratégico do hospital, um planejamento clínico do hospital, o planejamento tecnológico, que é a nossa área, fica muito mais facilitado, que a gente já começa a pensar isso tudo. Você mescla o planejamento estratégico do hospital, do laboratório que você está trabalhando, com as empresas que o mercado está te oferecendo. Você vê se os dois batem, não adianta, não acontece uma interação quando dois mercados são muito diferentes. E você conhecendo o plano estratégico de organização que você quer trabalhar, você vai poder fazer uma escolha muito mais acertada em relação... Aonde você quer trabalhar? Aonde você quer trabalhar no futuro. Então, planejamento estratégico nesse bloco, nós vamos falar um pouco. Dia 23 de novembro, das 8h30 às 19h, nós estaremos aqui para mexer um pouco com a cabeça de vocês nessa questão da infraestrutura hospitalar. Ok? Estamos esperando vocês, valeu! E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.